E aí, como você está? Qual é o seu nome? Meu nome é... Brasil Oh, você é muito inteligente, né? Ela parou de voar. Sim, não entendi nada, sim. Sim, sim. Ok, bom. Follow me, follow me. Follow me, Brasil! Follow me, follow me! Follow me, follow me, follow me! Follow me! Não sei! Follow me, follow me! Follow me, follow me! Follow me. Segue ele aqui, vem cá. Entra! Entra no meu carro! Motor... Motorcycle Ah, igual eu escrevi ali? Sim, mano! Você é o melhor inglês! O melhor inglês! O seu inglês é o melhor! Opa, desculpa! Ei, bom? Bom, bom demais! O que aconteceu com o senhor, cidadão? Pô, né? A fronteira... A fronteira é chamada mãe pra rua, né? Rapaz! É, fui comprar um cigarro, nunca mais voltei Que isso, gente! Na verdade, voltei agora! Meu Deus! Mas aí, o que aconteceu nesse tempo? Tu foi pra fronteira aí? Conta aí na vida como tá? Fiquei barrado lá na fronteira Entendi... E agora tá de volta? Ainda não? Agora eu tô de volta! Tu reprovou ou não? Não! Não! Mas tava por causa de reprovando? Mais ou menos! Mais ou menos! Rapaz, tu sumiu aí, miserável! E tu nem rilou no negócio aí enquanto tava na fronteira fora? Como assim? Tá boladão aqui, viu? Tá falando de bitch aqui, não sei o que... Deixa ele! Tu nem rilava no computer? Não, não! Pera aí, deixa eu buscar um bagulho aqui na minha casa Não, não! Deixa eu ver aqui em cima! Segura aí! Deixa eu dar TV naqueles carros todos! Deslizando! Tchau! Tchau! Eu tenho um vibrator em meus clothes! É, você escapa sim? Sim, pô! Tá sabendo legal! Ah, então tu sumiu! Ah, nois! Sumi, sumi! Mas e aí? Agora tu vai tá na atividade? Como é que vai ser? Pô, vou voltar pra somar, tá ligado? Vou voltar na atividade! Mais 24 barra 7, mais ou menos! É, 24 barra 7, ou 6! Rapaz, muita coisa mudou, hein? Desde que tu vazou, hein? Mudou, mudou bastante! Não tem papo de quê? Tem um ano não, né? Tem o quê? Uns 6 meses que tu sumiu? É, faz, faz! 6 meses! Vixe! Tem água aí? Tem nada! Vai desmanhar? Vai desmanhar? Vou! Deixa eu lançar um aqui no chão! Tenta pegar aí no chão do carro, tá ligado? Ah! Peraí! Tenta pegar aí! Ah, eu só vi se tem alguma coisa pra comer! Então, nós vamos ter que fazer o seguinte! Vamos ter que chamar a ML, o Gugu, 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 o Gugu. E trocar uma ideia com eles! Tô ligado! Já veio o que eles acham da tua volta! Um bagulho que eu acho que talvez tu tenha errado, foi no quesito não da satisfação aí, sacou? Tô ligado, né? Então, eu tentei avisar! Eu acho que foi... É, eu joguei a garrafinha ali, mano! Ah, tá suave! Eu acho que foi a parada só que tu errou aí na caminhada, entendeu? Que era um bagulho que esse parque dava pra chegar, conversar, entendeu? Avisar todo mundo que tava... Que não é possível que pelo menos isso tu não conseguia, né mano? Não sei como é que tava aí, tua... Barreira aí na... Na fronteira, não sei se tava total, se tava mais ou menos... Mas é isso! Já conheceu a como, ou não? Conheci, conheci! É, mudou bastante, né? Mudou muito, né meu parceiro? Ficou, ficou muito bonito, né? Pois é, eu vou chamar eles aqui então... E aí nós bate o leiro... E vê como vai funcionar o bagulho... Se tu vai permanecer aí... Ou se não, tá ligado? Permanente! Porque pelo tempo aí muita coisa mudou, pegou a ideia... Quem era da tua época aí? Me fala uns nomes aí pra ver se ainda continua aí na família... É... DF... GG... GG já foi de VAPA há muito tempo, meu filho! Aham... GG agora é do Canadá, mano... Lembra do 6K? Do Canadá? Lembro, 6K, Fred... Tudo tomou PD... Agora é sério... 6K tomou... Tomou PD? Fred tomou... Pô, tu tava desligadão aí, menor... Deixa eu ver quem mais tomou PD... É... Lembra do Groody? Do Groody? Não, né? Esse daí era no... Ele não pegou essa época... Repolho, lembra? Não, né? Lembro, lembro, lembro... Repolho, cebola... Repolho, cebola... Foi a de... Deixa eu ver quem mais... É... Acho que foi isso, mano... Texugo... Ele conheceu o Texuguinho? 5K também... Ele lembra... 5K tomou... Não, tomou... Mas 5K tomou? Tomou... Não sabia não ainda... Não sabia não... Sabia não... Sabia não agora... Então tá, né? Tirar ele lá dos negócios depois... Texugo... O Texugo tu já tinha acompanhado, né? Ele... É... Sim, sim... É isso, basicamente... Eu vou dar um salve aqui no Chexê... Que ele brota aí... Chexê? Gugu, pô... Láfas, lembra do Láfas? Oi... Brota aqui na quex... Tá... Tô indo... Tá... Reizinho... Lembra? Lembro, lembro... Bruno... Lembra? Bruno... Costela... Lembra? Lembro... Rosso, lembra? Lembro... Lógico... Pois é... O Rosso é irmão... O Rosso foi? Uhum... Tentou dar golpe de estado... Falecido HS... Tá na polícia agora... E aí, quem era teu pai mesmo? Era o ML? Vai da Tsuki... ML... Pai... Pai... Pois é... Mãe... É outra... É verdade... O Chiquinha era teu pai... ML... Que é foda... Espera um Chexê barata aí... Que nós vai desenrolar, hein... Galera, eu vou fazer um torratinho pra mim aqui... Mano, que eu tô cagado de foda... 2 mil, hein... Marca o velho... Tá só... Tu contou pra ele, hein... Tu contou pra ele... Tu contou pra ele... Dessa outra contratação... Contratação... É, pô... Um primo do... Primo do... Primo do... Primo do Rian... Ah, não... Ah, não... Não é... Tá correto? Primo do... Primo do... Primo do... Primo do Rian... Uhum... Tá... Tá diferente... Tá... Tá gente boa... Tá gente boa... Tá gente boa... Uhum... Esse primo do... Primo do... Primo do Rian... É gente boa... Quem tá buzinando? Ei... Esse gringo chato... Tá fazendo... É... Tá fazendo um monte de... Valeu, gringo... Good bye, good bye... Hello, tchau... Good bye... Fuck you, fuck you... Fuck you... Valeu... Fuck you, good bye... Fuck you, bitch... É, good bye... Fuck you, bye... Belezaão, amigos... E o BK tá dormindo? Em pé? Não sei o que ele tá fazendo... Pô... Tu lembra... Tu lembra da Letty ou... Lógico... Também foi, mano... Não... Não foi, não... Foi, pô... Não é possível... Pedi pra sair, mano... Tá correto... Faz o que, mano? Faz uns dois metros... O HS também... Peguei um HS e o BK já falou, mano... É... Brasil... Sobrou você, mano... E eu quase fui hoje... O BK me apostou numa corrida... Apostou numa corrida? Eu também quase que eu vou hoje também... É... Se ele perdesse eu morria... É... Eu quase que eu vou numa aposta aí também... Dá pra fazer, sabe o que é jeito? Tu perdeu a aposta... Vai ter que sacrificar um, certo? Aceita o Brasil e lança ele, mano... Não, é aquela ideia lá... Acho que... É... É a boa... Né? O cara não sabe quem? Eu? O Brasil... É... Ah, é... Pode ser também... É, né? E aí, Brasil... Tu já falou com o GG, com o ML... Sobre... Já, já falei... É, eu fiquei sa... Não... Depende o que... É... Chegou aí... Conheceu o Kley Kley? Não, né? Kley Kley aí... Vogou criticador de Highlight... Aí, ó... E aí, Kley Kley? Conheceu o Brasil? Não, não, não conheceu não... Prazer, mano... Prazer, hein... Tamo junto... É, nós cachorro... Cidadão aí... Pelo que eu fiquei sabendo... Kley Kley ganhou um... Compiure... Pode ver aqui... Ai, o que que ele fez? Pô... Vou ficar jogando o dia inteiro, né? Que eu sou bravo... Reprovou... Tomando a cabelo... Tem um ano que sumiu aí, ó... É, mas reprovou porque... Quem falou pra ele que escola não dá futuro? Foi o mesmo que falou pra mim? Você é bandido, Brasil! Mano, é escola, irmão! Amanhã o Bequinha sendo cancelado no Twitter... Se eu provar de ano, já sei quem culpar, né? Hum, hum, hum... Já, né? E aí, o que tu, GG e ML, pensa sobre? Ou mesmo? Mano, vou dar meu ponto de vista... Que que pega? É... O menor... Tipo assim... Ele passou a visão, tá ligado? E Real viu que o bagulho... É... Foi o que aconteceu, mano... E... Brotou aí, tá ligado? E... Independente de qualquer coisa... Ele não brotou com ninguém, tá ligado? Ele já brotou direto aqui, já com o pensamento na gente, tá ligado? A primeira ideia dele foi nós aqui... Então... Por mim, mano... Se vai... Se vai fechar, tá ligado? É isso... Deixa aí numa semana aí... Pra... Pra ver como é que vai ser... E... Dependendo do que for aí... Se não for aí... Ver outras ideias... Meu ponto de vista, mano... E... E... Não foi... O bagulho que a mãe dele passou a visão, né? Também fez do mesmo jeito, não, pô... Fala com tuas palavras, hein? Tipo assim, mano... Do meu ponto de vista, o menor... Quando teve o B.A. dele lá, tá ligado? Ele deixou avisado... Ele repassou a situação, tá ligado? Não foi o menor que só saiu e a gente não ficou sabendo o que aconteceu, tá ligado? Ontem aí... Na verdade, ele acordou ontem... Ele veio até a mim... Falou comigo ontem, tá ligado? Ele veio conversar comigo ontem... Sobre o bagulho... Eu falei pra ele vir aí hoje... Pra gente poder desenrolar a menor vez... Sem estar... Sem... Nada do tipo... E é o menor que sempre fortaleceu a gente, mano... Por mim, também tá suave, tá ligado? E desde que ele não... Não vacile pra sumir novamente, né? Porque se ia sumir de novo aí... Esquece! E tu, Clay Clay? Ah, tem que ter um cocudo pra ser meu duo, né mano? Pô... Senão eu vou ficar sozinho... Tu tá há quantos anos, Brasil? 14? 15? 15, 15... E vai fazer 16, viu? Na época tinham o quê? 13, né? É... Mais ou menos... É... 13 e indo pro 14... Caralho... Agora passou o Giano... BK vai pro primeiro colegial... Ah... Caralho... Ele vai pro primeiro agora... Aham... Bizarro então, meu mano do BR... Bizarro então, meu mano do BR... 15... Uhum... Isso... Infecção Brasil... Bem-vindo... É... Queria agora treinar, né? Novo membro... É... É... Alguém que entrou no rádio ou é... É o Brasil lá, meu? É o Brasil, né? É... É o Brasil, né? C4... Conheceu o C4, Brasil? Conheci, conheci... Hum... Conheceu não? Pô, também estamos louco... Pô, ele era... Ele era da Pedreira, né? Da Predeira... É... Pedreira, né? É... Polícia... Irmão, tu tava estudando mesmo, parça? Tava... Rapaz, Brasil... O moleque... O moleque tava desligado de tudo, mano... Qual o nome daquele site mesmo, Gigi? Tava... 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 Você acha tudo, mano? Qual o nome? Ele tá bem bonitinho, hein, Xixi? Ó... Braille... É, Braille... Ei, Xixi? Eu usava Braille, rapaz... Ele não tá bonitinho, não? Vocês vão ver caso eu usou Braille já nas provas... Já... Negativo... Nunca... Ó, tá bom... Pô, nunca usei Braille... Negativo... Nunca usou, não? Não sei nem o que que é isso... Ah, aquilo lá que salvava, irmãos... Cria... Aquilo lá que foi... Não sei nem o que que é isso, cara... Então vamos fazer o seguinte, Xixi... Pô, Xixi não, Brasil... É o estudo, né, irmão? É o Braille, né, certo? Lá de roupa, botar a mochila... E vamos começar a trabalhar aí, moro? Preinar também, viu, Brasil? Bora... É isso... Pra como? Dá aquelas balinhas aí... Igual o Clay Clay aí, ó... Vogo criticador de Highlight... Ah... GG mata a costa... Coloca no Highlight, né, né? Faz nove vezes que eu posto no Highlight, né, irmão? E só pé... Demolou o cidadão... É isso... Visão BR... Já sabe quem que é a namorada do patrão aí? Namorada do... É... Mulher e esposa, na real, né? Ele tem até um filho, você sabe, né? É, você acredita que ele tem uma filha? Não fiquei sabendo, não... É... Tem uma filha... Isso... Bequinho... 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 É... Vale a pena se estressando... O que é isso, Claytinho? Visão rapazada, certinho? Os caras que tá te criticando aí, gente... Visão, certinho... Visão, rapaz... Ah, não, não, não... A gente vai lá, BR... A gente vai lá, mochila e bobo... Bora lá, que eu vou levar ele lá, bora lá... É o número da mochila, BR? Hum, hum... Sei, sei... Sabe, né? Hum, hum, hum... Bequinho... 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 Basta, Beca, você tá espancando a moda hoje, viu, irmão? Chamar a polícia pra você... Te prender... Seu estilo aí... Falou o gatão, top model, Brasil Fashion Week... Ah, irmão... É... Tô mais bonito que você, viu? Olha aí... Uhum... Quer fazer uma votação? Qual estilo tá mais bonito? Quer? Não adianta você ganhar e falar... Ai, é porque paga, fala do Beca... Não... Você não vai ganhar, eu tenho certeza... É impossível isso acontecer... Quem tá mais bonito, 5k? Eu ou o Gegê? Eu... Eu ou o Gegê? Eu? Não... Eu ou o Gegê? Eu ou o Beca... Não... Então, velho... Eu vou falar que o Gegê tá combinando um pouco, mano... Mas tu tá espancando a moda, velho... É... Vimos aí, né? É a resposta do Gringo aí... Sim, cara não entende da moda... É a resposta do Gringo aí... Cara, tem outra altura aí... Não, entende... Todo sucateado... Entende sim, ele entende da moda sim... Tudo é culto... Ô, eu preciso de uma carona aí, mano... Num lugar chamado... Concecionário Antigo aí, sabe? Ué... Eu... Eu me lembro de deixar meu carro lá, mano... Hum... Teu carro não tá mais lá, não? Ah, não... Aí... É assim, de vapa já, viu? Foi de vapa há muito tempo, meu filho... Visão da boca... Visão da boca... Vem lá... 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 O que é isso?